Em protesto às medidas do governo federal, os técnicos administrativos e professores do IFMG em Ouro Preto vão paralisar as atividades por 24 horas nesta sexta-feira, dia 10. Nesta sexta-feira, dia 10 de novembro, os técnicos e técnicas administrativas e professores do Instituto Federal de Minas Gerais vão paralisar as atividades por 24 horas. Quem vai nos dar mais detalhes deste movimento é um dos coordenadores aqui do SINASEF, Gabriel Levenhagen. Olá, Gabriel. Gabriel, qual é o objetivo deste movimento? Bom, o SINASEF e o IFMG estão se unindo a outros movimentos sindicais e movimentos sociais aqui da região dos Inconfidentes para uma mobilização na Praça Tiradentes. E é uma mobilização contrária aos cortes que a educação tem sofrido nos últimos tempos. Mas os serviços públicos, de modo geral, também. Não é uma atividade específica em relação à educação. Apesar de o SINASEF e o IFMG ser uma entidade representativa dos trabalhadores, dos servidores da educação, nós estamos dentro de um movimento que engloba movimentos sociais e que lutam contra os cortes dos serviços públicos, de modo geral. A luta também é por essa reforma trabalhista, não é, Gabriel? Exatamente. Contra a reforma trabalhista, contra a reforma previdenciária, contra os cortes no orçamento da educação, como, por exemplo, a MP805, que adia o reajuste dos servidores e ainda eleva a contribuição previdenciária. Isso que, na prática, é uma redução salarial dos trabalhadores, dos servidores da educação. E é mais uma das medidas de afronta que esse governo tem imposto à educação e aos serviços públicos, de modo geral. O movimento acontece nesta sexta-feira em qual local e a partir de que horas? Bom, a mobilização vai acontecer na Praça Tiradentes, a partir das 17 horas. Nós vamos fazer uma encenação do enterro, do falecimento desses serviços públicos e da educação do nosso país. Todo mundo está convidado? Todo mundo está convidado. A gente quer ressaltar que esses ataques aos nossos direitos e aos serviços públicos, eles influenciam na vida de todas as pessoas, influenciam diretamente na vida da comunidade. E, por isso, é importante que nós estejamos todos juntos e unidos neste momento para demonstrar a nossa insatisfação e que nós não aceitamos nenhum direito a menos e nenhum tipo de corte.